Fala aí galera, Wesley aqui trazendo mais um videozinho, dessa vez um jogo chamado Hot Wheels Unleashed 2 Turbo Charge Esse é um jogo aí que chegou para o Game Pass e eu resolvi trazer aqui pra vocês, tá? Então vamos lá, um joguinho de corrida, Hot Wheels aí a gente conhece muito bem, né? E ele é um dos novos que chegaram aí no Game Pass, tá? Tá disponível E, bom, eu queria agradecer aí a equipe de Xbox que me deu gratuitamente aí o Game Pass pra eu poder assinar E trazer aqui o video pra vocês, então vamos lá, bom, vamos iniciar aqui Não só o Hot Wheels, como muitos jogos chegam aí pelo Game Pass, é muito bom Eu jogo bastante jogos aí, tô jogando também Diablo 4 que tá disponível também no Game Pass Então, mano, é só diversão, tá? Então vamos lá, bom, aqui iniciando, né? Nós podemos escolher entre esses 6 carros, eu vou pegar este aqui, ó Que ele tá dizendo que é balanceado em todos os aspectos, né? Então ele é Versace, é um ótimo carro pra iniciar A gente tem ali, ó, a velocidade, aceleração, potência de frenagem, manobragem e boost, né? Então, vocês podem pegar o carro que vocês adquirirem, né? O jogo vai nos iniciar com isso aqui Vamos pegar esse amarelinho mesmo E vambora, bom, é carrinhos, né? Que a gente pilota por aí, olha só Ah, muito bom Galera, eu já te peço aí, não se esqueçam de deixar o like no vídeo que vocês ajudam demais, tá? Vamos ver um pouquinho da corrida Os gráficos tão bonitos pra caramba desse jogo E é o Hot Wheels Unleashed 2 do Rouchard, tá? Então vamos lá, vamos esquipar Bom, ó, bom Aperte o acelerador antes do número 2 aparecer para ganhar um boost Ok Então tá, então a gente tem que apertar antes do 2 Bom, eu apertei antes do 2, mas enfim Não tem problema, vamos boar Bom, use a derrapagem para conseguir uma carga de boost Então é o LT mais o analógico, né? E aí a gente vai ganhar aqueles boostzinhos ali Ok, então vamos lá, vamos ver Ih, caramba, não sou muito bom não, hein? Jogos de corrida, gente Beleza Aperte A para usar o boost, beleza Vamos embora Uh Vamos lá Nossa, o carrinho ali Olha a motinha aqui Peguei, vamos embora Ai, caramba, eu pulei sem querer um tutorial, não vi Ih, caramba, não era pra eu passar naquilo ali não Não, eu achei que era boost, mas não era O verde é ruim, tá, gente? Beleza Bota aqui da aranha Ah, não, não, não Caramba, eu fiquei preso ali na aranha Nossa, eu virei uma moto, vocês viram? Foi maldade Bom, manobras à esquerda com LS e manobras à direita com... Ok, inclinar o carro Dianteira, tá A gente pode fazer manobras, tá Olha, gente, eu tentei aqui Pro vídeo ficar maneiro, tá? Me desculpem Ai, é, eu tentei, tentei Dá um mortal ali, mas não deu certo Bom Tente acertar seus pontos com o empurrão lateral Ok Não entendi muito bem aquele ali, não Sai da frente, sai da frente São três voltas, né? Vença a corrida Vamos lá, vamos tentar vencer essa corrida aqui Estamos em segundo Nossa, essa curva foi maneira, hein? Olha essa aqui Perfeita A gente já busta Vem aqui no meio Agora eu vou economizar um pouquinho de busto Ó, recarreguei Vamos fazer o drift Cara, joguem divertido Os comandos estão bem responsíveis do... Vambora, vambora Bustando, bustando Passei ali na meiuca Vamos lá, vamos lá, vamos lá Não Desveio aqui Até na vida real Vamos lá Bom, acabou o busto A gente tá bem distante das pessoas, né? Ó, eu posso fazer a virada e tudo mais Mas dessa vez eu não tentei dar mortal, tá? Eu acho que nessa pista não dá tempo Não tenho certeza Ih Botaram uma placa ali Ó Nossa Caramba, tô pegando a mãe, hein, galera? Primeira vez que eu tô jogando Hot Wheels, tá? Não tinha jogado ainda Eu só tinha configurado os gráficos e... Escolhido a dificuldade Tá no médio Mas como é a primeira, né? Até a gente pegar a mãe Entender tudo direitinho É um ótimo jogo aí pra jogar com o seu filho Pô, jogo divertido demais, cara Show Ó, aqui Passando por isso aqui A gente carrega o nosso boost, né? Ah, e ali eu acho que a gente tem que boostar mesmo Eu acho Dessa vez não ficamos com uma marquinha verde, né? No boost Sai, aranha Ah, não Ai, me passaram na última volta, cara Sai, 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 sai Ué, aquele negócio verde é bom, gente? Agora eu não sei Agora eu tô em dúvida Ah, entendi É o bolinha É o B, né? Que faz A empurradinha pro lado, né? Pra gente fazer assim, ó Nos inimigos Aí tu gasta o teu boostzinho, né? Se tu tiver, tu consegue dar um empurrão Foi o que eu fiz Eu vi que ele fez em mim, tá? Primeiro aí, ó 3 minutos e 50 Ó, o segundo local E o terceiro, né? Muito maneiro Tá aqui Vamos confirmar Continuar E pegamos nível 1, aí, ó Já upamos E ganhamos Moedinha Ficha de spin E pontos de habilidade Vamos lá, vamos lá Esperar carregar E... Mais uma vez aí Muito obrigado, Xbox Que me deu, né? O código de Game Pass Gratuitamente Valeu mesmo Vou poder continuar jogando aqui Trazer, né? Se vocês quiserem que eu traga Algum outro jogo que está disponível No Game Pass Aqui no canal Fiquem ligados, né? Então, bom A gente tem aqui, ó Garagem Nós temos o Track Builder Nós temos o conteúdo pra baixar, né? Temos o modo rápido Multi-jogador E o Hot Wheels Created Rampage, né? Que é pra gente poder criar Tá? Dá pra jogar online Então, muito legal Se você tiver com seus amigos aí Você vai poder jogar com eles Os dois assinam o Game Pass aí E aproveitem Inclusive Vamos fazer uma olhadinha aqui Vamos dar uma olhadinha Nos jogos que tem aqui No Game Pass, tá? Então, bom Ó Esses aqui são os que eu tô jogando atualmente O Slay the Spider Tá aqui Tales of the Rising Muito bom Aí tem o Sea of Stars Um joguinho muito maneiro Tô pra terminar Divertido demais, tá? Aí tem o Playtee Up Que vocês podem jogar com seus amigos E uns outros aqui, ó Series Skylines Tudo está no Game Pass Power Road Mano, eu zerei Power Road Foi divertido demais Esse jogo aqui Eu joguei com um amigo E a gente fez tudo O que tinha que fazer E é muito bom Galera, é o Game Pass, né? Vocês assinam Vocês têm direito A jogar esses jogos E vai lançar muito mais, né? A gente pode dar uma olhadinha aqui Olha só O que tá pra chegar no Game Pass No dia 9, ó Do 4 Vai chegar o Botany Manor Vai chegar Shadow of Tomb Raider No dia 10 Desse mês mesmo, abril E aí no dia 16 Harold Halibut Eu não sei a pronúncia correta, tá? Aí tem o outro ali no dia 23 E, né? O que mais estou ansioso aí É o Senna Sega Hellblade 2 Que vai chegar No mês de Maio, né? No dia 21 do mês 5 Então esse aqui eu tô muito ansioso Pra poder Jogar Experimentar E vai estar Logamente Game Pass aí Grátis Então vocês assinam aí Vão poder jogar Vamos lá Vamos fazer mais uma corridinha No Hot Wheels Voltando pra cá A gente tem o modo rápido E é o que eu vou fazer Um jogador E tem tela dividida Não, vamos um jogador só É... Temos eliminação Temos drift Eu vou escorrida mesmo, tá? Eu não sou muito bom, não Temos muitas pistas aqui Olha só Essa tem uns bichinhos Essa aqui não tem bichinhos Eu vou querer essa aqui Vou desbloquear Pronto Olha só A gente agora tem Outro carro aqui Uuuuh Os carros são bem bonitos, né? São bem feitinhos mesmo Parece carrinhos de brinquedo, cara Carrinho que você... Pô, muito maneiro Olha o carro monstro Esse aqui é ótimo Pra retas, ó Eu acho que vou pegar Esse ali só pra mostrar E tem outros aqui Que vocês podem conseguir Muito Cara, cada carrinho mais irado, né? Olha a motinha Hahaha Bom, vamos lá Vamos botar aqui algum Que eu tenha mesmo Eu vou pegar esse vermelho aqui Ele é bom pra retas E... Vamos lá É nesse local aqui mesmo Na back yard Mas tem outros locais, tá? É que eu desbloqueei esse aqui Mas vocês vão jogar outras partes do mapa Tem muitas partes Olha os carrinhos de frente Ó, a pertente do 2, hein? Esse meu boost foi muito bom ou não Mas não tem problema Vambora Galera Eu não pulei Eu esqueci de pular É o triângulo Ai, olha só O jogo não me ensinou isso não, hein? Triângulo que pula Esse carro aqui faz menos drift Mas ele é bom pra reta, né? O que que isso aqui acontece? O que que isso aqui tá fazendo? Nossa Me freou muito Eu não sabia que dava pra pular, tá? Eu... Tô mal aqui Mas é porque eu não sabia que dava pra pular Como eu falei que eu não joguei Vocês verem, galera Eu não joguei mesmo Uuuuh Bom, tamo chegando nos carinha ali, eu acho Ai, droga Ó, tamo chegando Tá, beleza Tamo chegando aqui no Classic Agora eu consegui fazer o drift O... 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 Tá Tá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Legal, então tem tipo Mecânica Toma Sai daqui Vai pro lado Acabou o boost Fazer um driftzinho aqui Tá, o verde, galera Era pra pegar, hein E eu desviei na primeira Bolhas Deftzinho Sai Sai, sai, sai Olha só A gente já tá no chão aqui Legal Tão em primeira, hein Conseguimos... Conseguimos recuperar Ai, nossa Vambora Uma voltinha só Vencemos Então, galera Esse aí era o Hot Wheels, né Que chegou no Game Pass também Né, de forma grátis Vocês assinam lá e vão poder jogar esse jogo aqui Tem muitas outras mecânicas É um jogo divertido De corrida aí Meia legal, né E tem aquele sistema de nostalgia Que são os carrinhos que A gente tinha, né Ou a gente Alguns ainda tem De coleção Quando a gente brincava, enfim Então Tem aí Esse é o Hot Wheels, tá Bom Se inscrevam aí no canal, galera Te peço, por favor, né Se inscrevam aí Ativem as notificações Pra vocês se certificarem por dentro de tudo, né Quando lançar jogos novos Eu sempre tô trazendo aqui no canal Jogos de celulares E também alguns jogos de PC Bom E não se esqueçam Antes de sair do vídeo De deixar o like O like ajuda muito Vou ficando por aqui Um abraço a todos e Fui Tchau